referência quando a gente trabalha com um sistema comercial e quando a gente trabalha com um sistema não comercial tá? então por exemplo, se a gente for ver o maracujá na mata, como é que ele funciona? ele sobe nas árvores e sobe e toma de conta da árvore e aí você só vai ver que tem maracujá que você vê que tá no chão, que caiu aí você vai dar conta que tem maracujá ali, tá? então na natureza ele funciona dessa forma quando a gente tem um pomar doméstico, aí a gente pode botar ele na manga, pode botar ele nas outras culturas que aí é tranquilo, a gente não vai ter essa exigência por produção, por eficiência, por manejo agora quando a gente trabalha com um sistema comercial, aí a gente tem que buscar eficiência em todos os processos que a gente for fazer tá? porque cada momento, cada hora que você gasta no seu sistema é um recurso tá? é um recurso, e quanto mais tempo você gasta e esse recurso tem que sair do outro lado, tá? então quando a gente for trabalhar com foco em culturas de extrato alto, que são culturas trepadeiras que precisam de tutoramento, geralmente a gente traz essas culturas para a interlinha e não deixa ela na linha principal, tá? então por exemplo a gente vai fazer aqui as linhas com as pontas perenes, né? a manga a banana, o eucalipto e entre as linhas perenes a gente vem com a linha de extrato alto que precisa de tutoramento, tá? aí a gente tem que observar também esse espaçamento que a gente vai trabalhar mais à frente quando a gente for trabalhar com os desenhos dos consórcios tá? então observar essa eficiência, né? então assim, a gente busca entender a natureza busca entender a floresta para a gente poder replicar os nossos sistemas mas a gente tem que ter essa cautela e essa eficiência para poder otimizar da melhor forma os processos porque se a gente for plantar igualzinho está o maracujá na floresta debaixo das árvores aí não vai ser eficiente não vai ser eficiente então a gente tem que buscar esse equilíbrio entre a eficiência do sistema e a busca desse espelhamento do meio natural a gente tem que buscar esse equilíbrio e aí então a gente tem que buscar o nosso